Com notícias do Vale do Aço, moradores do bairro Bela Vista, em Timóteo, estão com medo de acontecer o pior com alunos e trabalhadores de uma escola. É que a rua movimentada oferece perigo para a população. Placas de trânsito foram instaladas e, mesmo assim, motoristas abusam da velocidade. Imprudências e até acidentes foram registrados no local. O portão da casa do Fernando foi danificado por esse carro que desceu em alta velocidade pela rua. O veículo dele, que estava estacionado na via, foi atingido na parte traseira por esse outro carro após o motorista perder o controle da direção. Então, ele desceu em alta velocidade, bateu no carro aqui, deu perca total no veículo. Tinha uma máquina de mais de 30 mil reais de furação de posto por cima, perdemos a máquina, entendeu? Já matou animais aqui na porta e o risco é de criança. Já teve uma criança atropelada aqui também, entendeu? E a gente cobra aí do poder público aí e não temos resposta nenhuma. Tem 14 anos que eu venho pedindo isso aí. Engenheiro de trânsito já veio aqui no bairro, falou que era fácil de resolver. Não resolveram. Teve vereador que falou que resolver, não resolveu. Falou que o trânsito não permite pôr quebra-mola em morros, mas alguma coisa é permitida. Redutores de velocidade foram improvisados pelo próprio morador para tentar evitar acidentes. Tem que ter alguma coisa para reduzir a velocidade, que aqui, infelizmente, eu acho que vai ter que acontecer, igual aconteceu na Avenida Sesita. Matou uma criança de seis anos, eles vão quebrar a mola lá no outro dia. A rua é íngreme e perigosa. O sobe e desce de carros e motos pelo local sem nenhum redutor de velocidade aumenta a preocupação. Segundo moradores, a prefeitura instalou recentemente essa placa que alerta sobre as condições da via. Porém, nada adiantou. Segundo o líder comunitário do bairro Bela Vista, em Timóteo, o problema se alastra há mais de quatro anos. Ele conta que um abaixo assinado foi entregue recentemente à prefeitura. Os próprios moradores se uniram, fizeram um baixo assinado e, juntamente com esse baixo assinado, foi protocolado no gabinete do prefeito. Esperamos um tempo para que o prefeito pudesse nos responder e a resposta que a gente teve, através da sua assessoria, é que ele não tem a obrigação de estar respondendo esse ofício. E a gente também tem um projeto que atende mais de 100 crianças aqui. Eu falo para ele que ele tem a obrigação, sim, de responder, porque a gente está se tratando de vidas. E com vidas a gente não brinca. Será que vai ter que esperar acontecer uma coisa pior para ele tomar uma atitude? Uma das preocupações é quando termina as aulas desta creche que fica aqui na rua Sabará, no bairro Bela Vista, em Timóteo. Isso porque atropelamentos de crianças já aconteceram constantemente. Aqui no bairro possui um projeto social voltado para os menores. Porém, por conta desse problema, pais irresponsáveis temem que eles participem das atividades. Já teve um quase atropelamento, né? A gente tem que ficar vigiando o tempo todo, porque quando a gente vê, já assusta, já está saindo correndo. A gente tem que não segurar, né? Porque quando a gente assustar, o carro já passou. A Prefeitura de Timóteo se posiciona por meio de nota, abre aspas, em relação à demanda dos moradores da rua Sabará, no bairro Bela Vista. A Subsecretaria de Mobilidade Urbana informa que promoveu intervenções na última semana. Toda pintura viária horizontal foi revitalizada. Também foram instaladas novas placas de sinalização vertical, de declive acentuado e aclive acentuado. Além de placas estabelecendo a velocidade máxima para a rua de 30 km por hora. A pasta acrescenta que vai continuar monitorando a situação do fluxo viário. E se constatar a necessidade de outras intervenções, fará dentro do que prevê a legislação, assegurando assim a segurança de pedestres e motoristas. Fecha aspas.